Oi, o que foi? Não, peraí, pô, o Leo tá me encheu um saco aqui, cara. Não, porra, foda, cara, não... Caraca, não para de mandar mensagem aqui no Teams, cara. Pô, eu enche o saco o dia inteiro isso. O quê? Não, agora não, espero resolver esse negócio aqui pra ele. Oi? É aniversário dele? Caraca, fala, Montes! Feliz aniversário, tá tudo de bom pra você, que todas as suas metas se concretizem, e que, pô, porque tu mereces, tá um cara foda. E pode contar comigo pro que você precisar. Tamo junto. Agora deixa eu voltar aqui, que tu tá me encheu um saco aqui na porra do Teams. Que pariu, caralho. Aqui, e aí, molecão? Tranquilo? E aí, como é que estão as coisas? Só manjando aí nos Estados Unidos? Meu camarada, feliz aniversário. Parabéns, tá ficando mais velha. Já tá nos 50 anos, já? Que que é isso, hein? Tá ficando, daqui a pouco vai ficar vovô, hein? Mas é que, parabéns, felicidades, tudo de bom pra você, cara. Olha, é... Nós criamos uma... Uma amizade aí, nesse tempo que a gente trabalhou na CICPA. E realmente foi muito bom trabalhar contigo, com toda a galera lá. E desejo tudo de bom pra você, meu camarada. Tudo de bom mesmo. Muita saúde, felicidade, paz e tudo na sua vida aí. Tu é um cara maneiro. E tu foi um bom líder, um bom chefe também. É um bom amigo. Vê se não esquece da gente aí não, viu? Tá? Um abraço. Um abração. Do queijo aqui. O queijo também tá ficando velho. Mas não é igual a tu. Vai demorar pra te alcançar. É isso aí, molecão. Um abraço. Felicidades. Tudo de bom pra você aí. Valeu. Fala aí, Léo. Beleza? Passando aqui pra te deixar, cara. Um forte abraço. Feliz aniversário. Desejar todo o sucesso do mundo. Pra você e tudo de bom pra família, cara. Valeu. Fala, monstrão. Bom, se esse ano aí eu tô chegando aos 37, você deve tá aí chegando aos 38 esse ano, né? Meus parabéns, molecão. Tudo de bom pra você aí e sua família. Que vocês se cuidem. Esse ano aí, maluco. Valeu. A gente aí... Eu não vejo a hora dessa porra passar pra gente poder visitar vocês aí. A Agatha e a Ivy tão mandando beijo também. Valeu. E... Meus parabéns, molecão. Tu merece. Tamo junto. Um abraço. Olá, amigo. Leonardo. We heard there's commotion in Springfield because it's your birthday. Therefore, we cannot go there, but we have a gift. We wrote you a love song. So, we can only do this virtually, so we're just going to have to share it with you, the love song that we created. Happy birthday to you. 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 Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Well, I hope we can see each other again. Maybe before Christmas, hopefully before Christmas, or maybe next year. Hopefully, things will be better. We hope that the kids are okay. We're praying for you as well, every day. and we hope to see you next year, maybe. Hopefully, before Christmas, but have a good birthday, my friend. All right. Happy birthday, Leo. See you later. Happy birthday. See you soon. Bye. Take care. Happy birthday, Leo. This has been a very big challenge for me to videotape myself, but because I care about you and I wanted to be part of your celebration today, I had to overcome my insecurities. You are such a special person and I treasure our friendship. When I met you in 2017, I thought you were very quiet and serious, but I quickly learned that you have a good sense of humor and that you're one of the kindest persons that I know. I admire your courage in making the decision to leave your homeland. in order to make a better life for you and your family. I can't imagine how challenging and scary that must have felt. I miss sitting across from you in the office and I miss our regular chats. I hope you know that I pray for you and your family every day and that you can count on me for a helping hand anytime. God bless you always. Oi Léo, boa noite. Boa noite pra essa família linda, Aline, Gustavo, Giovanni. Que delícia estar aqui falando com vocês. Léo, eu estou especialmente aqui pra desejar que você seja muito, muito mais feliz ainda com essa linda família que você tem. dizer que pra mim foi um orgulho conhecer vocês, pra mim foi um orgulho virar amiga de vocês e eu me sinto realmente muito querida por vocês, eu me sinto querida pela forma como vocês me tratam pela forma como vocês me receberam aí e tenha certeza que você vai me receber outras vezes aí vocês vão me receber outras vezes, porque eu volto pra ir, hein gente? E Léo, quero que esse dia ele seja muito comemorado por você que você tenha muitas coisas boas, mas não só hoje, não só nesse dia que você tá fazendo aniversário ficando cada vez melhor, como um vinho, um bom vinho, né? Mas eu quero, desejo que você fique, tenha muitos anos ainda tenha um futuro lindo com essa sua família, que vocês sejam muito felizes, viu? Ó, um beijo no coração de vocês, Léo, um beijo no teu coração muito obrigada pelo carinho de sempre também e morrendo de saudade de vocês, viu? Então, parabéns pra você nessa data que... Leozinho, meu irmão, tô passando aqui pra lhe desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita paz já são 26 anos de amizade, né? Desde a faculdade a gente acabou se afastando um pouco ali depois que a gente terminou enfim, mas fiquei muito feliz de poder te reencontrar anos depois e ter você de volta no meu convívio eu sou muito grato pela nossa amizade, eu acho que assim você é um cara que eu admiro muito, fico muito feliz com as suas conquistas é uma pena que a gente tá há muito tempo sem se ver, já tem 3 anos que a gente não se vê mas mesmo assim fico muito feliz por ver você ali à distância mas realizando seus sonhos há quem diga que os amigos são os irmãos que a gente tem a possibilidade de escolher, né? e você foi um irmão que eu escolhi de coração, você sabe que eu te amo espero que em breve a gente possa se reencontrar dar boas risadas e passar bons momentos juntos aí tá bom? Sem o frio de menos 18 graus, por favor, que realmente não dá tá bom? Então, amigo, curta seu dia, fique bem te amo, tá? Beijo, cara! Parabéns, meu lindão, que você tenha um dia maravilhoso, que a gente consiga trazer hoje pra você pelo menos um pouquinho da felicidade que você nos dá todos os dias obrigada por ser um paisão incrível, pelos gêmeos, meu marido é um maravilhoso feliz aniversário, tudo de bom pra você, papai tô com muita saudade de você tô muito ansiosa pra ir aí de novo, pra gente se ver e... muito ruim comemorar seus aniversários longe de você mas tá tudo bem, que aí quando eu for aí a próxima vez a gente comemora todos os aniversários que a gente tá tendo que passar longe te amo muito, muito obrigada por tudo, por todo o seu amor, seu carinho, sua paciência, sua dedicação, seus cuidados sou muito grata e tô com muita, muita, muita saudade de você, dos meninos, da Aline e... é isso te amo, parabéns, feliz aniversário fala sogrão feliz aniversário, hein? tchau, tchau parabéns tchau, tchau tchau Happy birthday to Daddy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Dad. Happy birthday to you. Send a kiss.